A gente segue com a macro região integrada em tempo real, conosco ao vivo aqui agora o Murilo Molinari, direto de São Carlos. Murilo, por aí a história é bem diferente, né? O pessoal decidiu não adotar o lockdown. Exatamente isso, André. A prefeitura aqui de São Carlos disse não ao lockdown após três reuniões. Uma delas com o Ministério Público e outras duas com os prefeitos das regiões, da região, né, aqui da cidade de São Carlos, que compõe a DRS3, que é a Diretoria Regional de Saúde de Araraquara. A prefeitura disse não ao lockdown. Portanto, nesta segunda-feira e durante toda esta semana, o comércio, o setor de serviço, supermercados, hipermercados, atacadistas, salões de beleza aqui na cidade de São Carlos, Todos estes locais estão funcionando até as oito horas da noite. Portanto, estes comerciantes, empresários, podem atender ao público até as oito horas da noite, seguindo apenas as regras já conhecidas, que é o uso de máscara por todo mundo, né, todos os clientes, álcool em gel e distanciamento. A prefeitura aqui de São Carlos vai monitorar, a partir desta semana, os casos aqui na cidade de São Carlos. Mas, para o Jornal da Clube, em uma entrevista que nós fizemos, e eu convido aqui o telespectador a acompanhar daqui a pouco essa entrevista, a prefeitura informou que o lockdown não, não é uma medida eficaz no combate à Covid-19, portanto, não é esta ação que a prefeitura aqui vai impor, e sim fiscalizações nos bairros, no setor comercial aqui, para ver se todos estão cumprindo as regras. Portanto, lockdown aqui em São Carlos, não. Eu volto com você, André. É, Murilo, já vamos então agora direto para a atualização, os últimos dados da pandemia na cidade, a movimentação rapidamente, por favor. Claro, André, estamos aqui no centro de campanha, então, nesta segunda-feira, a movimentação é essa, André. Pouco mais de 40 pessoas aguardando para o atendimento aqui, e este atendimento hoje está sendo demorado. Eu aproveito também para confirmar os casos divulgados pela prefeitura aqui no município, né? Até sexta-feira, foram 21.564 casos confirmados, os casos recuperados, 20.788, e na UTI SUS, 42 pessoas internadas com caso positivo de Covid-19, André. Obrigado, Murilo, pelas suas informações. Depois do intervalo, então, a gente já mostra como fica a situação de São Carlos, não decretou o lockdown por lá, e Araraquara, já na contramão, decidiu adotar essa medida restritiva. A gente mostra tudo daqui a pouco. A gente mostra tudo daqui a pouco.